A CIDADE NO BRASIL Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto